Bom dia, estou aqui fazendo uma pescaria de robala, meio estranha aqui, eu estou filmando aqui com o celular, e não tem lugar para colocar, não tem suporte aqui, então eu prendi aqui numa madeira, não sei se vai dar para você ver a pescaria de robala aqui de manhã, tá? Guarda só um pouquinho, deixa eu ver se eu pego uma aqui, se eu pegar eu mostro isso aí. Guarda aí, estou tentando aqui. Vamos lá, vamos ver, hein? Vamos ver agora se vier. Guarda aqui. Tá difícil, né? Eles estavam aqui agora, eu descobri que eles estavam aqui. Tá difícil, né? Tá difícil, hein? Parece que eles não estão querendo aparecer na internet, não. Eles estão por aqui. Quase um pouquinho, hein? Vai chegar, hein? Hum, quase, 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 quase. Tá chegando, peraí. Eu vou trabalhar. A parte é um bom ali, né? Não tem espaço para trabalhar, né? O negócio é espalhar, hein? Pouco espaço para trabalhar a isca. Tô fazendo um vídeo aqui para botar no YouTube, mas roubar não quer chegar. Vem, pega aí, garoto. Pega aí. Eu vou soltar você. Pega que eu vou te soltar. Pega aí. Só para você aparecer na TV. Você vai para a internet, cara. Vai ficar famoso, ó. Vem, professor. Vem. 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 Tá difícil aqui, hein? Olha a pescaria de plug A pescaria de plug aqui Tem um espaço que tem muita corda Então não dá para bater com o sófio A gente não pode descer muito Se descer muito agarra nas cordas O sófio tem que ser plug Quase que na superfície A pescaria de plug 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 A pescaria de plug